A Priscila Andrade preparou uma reportagem especial para explicar como a água mineral que brota lá na Terra chega para os consumidores, mantendo qualidade garantida pela natureza. A vida e o sustento da humanidade dependem da água, mas estamos crescendo. Somos bilhões de seres humanos que impõem uma busca contínua por esse líquido precioso. A água que brota da Terra, ou água subterrânea, você pode encontrar no mundo inteiro, mas isso não significa que ela esteja disponível em abundância, muito pelo contrário. Quando você encontra uma mina de água, significa praticamente que você acertou na loteria, porque nós estamos falando da água, que vale ouro hoje em dia. Uma mina de água como esta aqui pode ter milhares de anos e a água que brota do solo é considerada 100% pura e cristalina. Mas para que ela esteja nessas condições, é preciso estar em um ambiente controlado e protegido, praticamente trancada a sete chaves. E proteção é uma palavra levada muito a sério por aqui. Esta empresa decidiu adotar uma convivência com a natureza. O caminho cercado pelo verde leva até o produto principal, a água. É aqui, cercada por uma grande estrutura que protege a principal fonte de recursos. O Murilo trabalha há sete anos na empresa e é como se fosse um guardião da mina de água. Poucas vezes o acesso é permitido ao público. A gente tem que cumprir algumas normas de proteções. Então toda essa estrutura, a gente fechado, tem um cercamento, a estrutura da casa, a estrutura do tanque de inox, serve para proteger a fonte do que? Poeira, bactéria, insetos. Então a gente não pode ter esse risco de levar até a água para a sua contaminação. É nesta espécie de santuário que a nascente permanece. Sua vazão é estimada em 10 mil litros de água por hora. A história da nascente se confunde com a da empresa de água, com sede em Aracatuba há quase 27 anos. É uma das principais empresas de distribuição de água mineral em São Paulo. Foi uma história de muitos anos atrás. Um funcionário acabou descobrindo essa fonte aqui, né? Era antigamente todo o pasto e um dos proprietários, o Marcelo, decidiu coletar uma amostra dessa água e levar para a análise. E assim foi comprovado que era uma água boa, potável, né? Que poderia ser consumida. E assim iniciou a história de engarrafar e poder vender essa água. A Patrícia começou aqui há 17 anos. Seu trabalho envolve 100% de observação. Na esteira, os galões passam e recebem os lacres. Ela acompanha para que o processo finalize com um controle de qualidade. Todos os dias você fica aqui no seu pontinho e você fica olhando. Um galão, dois galões, três galões. O que você tem que observar aqui? Se o galão tem sujeira, se está adequado para ir para o destino final, né? Que é o caminhão, para ir para a distribuidora e tudo mais. De tanto olhar a água que passa diante de seus olhos e do esforço para não desperdiçar uma única gota, a conscientização do uso da água também mudou ao longo dos anos. É no dia a dia que ela também age como se estivesse no mesmo controle de qualidade, só que no controle contra o desperdício. Você sempre tem que estar consciente sobre a economia da água, né? Poupar a água de torneira. Essencial para todas as formas de vida, a água hoje é algo muito valioso e importante para o mundo. Por isso, cada vez mais as empresas que assumem o papel de agentes de preservação da água fazem questão de divulgar a origem, região e situação dos mananciais. Tem que beber muita água, é saudável, é tudo. A água é essencial.